Outro lobo, Estrela Negra? É grande demais. Eu acho que é grande demais. Dínamo Vermelho? Recebemos informações de que você foi atacado. Os Vingadores? Não vamos desistir tão fácil. Dínamo, se a S.H.I.E.L.D. descobrir... Arma de choque. O Capitão está vivo, só está inconsciente. Mas onde está o Hulk? Temos que contar isso para os nossos superiores no Comando Central. Isso é burrice. Se descobrirem que estamos aqui, eles vão matar a gente. A chave, por favor, Comandante Banco. É o que uso. Como você mesmo diria, a amizade é amizade e serviço é serviço, não é? A honra deve ser a sua. Por aqui. Não deixem eu me oferecer de novo para tomar um tiro da arma de choque do Dínamo. Mas a viúva estava certa. Elas acreditaram. Entrar disfarçado é muito melhor do que ver a coisa ficar russa, né? Hã? Hã? Tá me deixando com saudade das piadinhas do Gavião. Foi ruim assim? Cadê ela? Tão ansioso para cumprir seu dever para seu amigo camarada. Paciência, Ivan. Amigo camarada? Parece que estão acontecendo mais coisas do que o Nick nos contou. Inicie a extração. Ursa maior. Boa manobra, guardião. Usar o reator abandonado para esconder a unidade de confinamento. É claro. A radiação residual está mascarando a emissão de energia dela, mantendo o comando central longe do nosso pé. Caramba, o Fury estava enganado. Essa coisa tem energia suficiente para 10 cidades. Ótimo, vimos a fonte de energia. Hora de avisar a S.H.I.E.L.D. que... Hã? Alguém nos encontrou. A S.H.I.E.L.D. e o comando central? Guarda do Inverno, vocês foram infiltrados. Ivan? Dínamo vermelho? Mas isso significa... É o Hulk? Vingadores secretos, agente da S.H.I.E.L.D. disfarçado. Vingadores unidos! Essa fonte de energia pertence à S.H.I.E.L.D. Empurrem para o centro! A chave! Peguem a chave! Hulk atrás de você! Peguem! Tem um provérbio russo que diz... Não gosto de provérbios! Jogamos seu escudo em cima de mim, camarada! A instalação não está mais estável! Desmocamidos demais? Acho que sim! Vingadores, protejam aquele vilarejo! A Guarda do Inverno vai fugir! Black, Black! Black, Black! Black, Black!